Depois de uma suspensão de três dias, os agentes penitenciários do Piauí retomaram o movimento grevista. A categoria cruzou os braços há 12 dias por melhores condições de trabalho e a imediata nomeação dos agentes penitenciários aprovados no último concurso. Desde o início do movimento, o governo ainda não se dispôs a negociar com os grevistas. Na última sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado se dispôs a intermediar uma negociação com o governo. Ao mesmo tempo, o próprio tribunal considerou a greve legal. O retorno ou não à greve é independentemente de qualquer decisão judicial. A questão da decisão judicial relacionada à ilegalidade da greve, nós já recorremos no Tribunal de Justiça. Estamos colocando de forma clara que a decisão foi extremamente equivocada. O Paulo Ivan, há poucos instantes, me disse que amanhã, às oito horas da manhã, eu, ele e o presidente do sindicato estaremos reunidos aqui no Tribunal de Justiça, antes de eu viajar para a Comarca de Ueiras, onde instalarei o Tribunal de Justiça na quinta-feira, a fim de realizar uma sessão mista, judicial e administrativa, a fim de que aqui amanhã se procure exatamente encontrar a solução mais condizente com o problema que no momento existe. A greve coincidiu com uma visita de conselheiros do Ministério da Justiça aos presídios do Estado. A primeira unidade visitada nesta terça-feira foi a Colônia Agrícola Major César, no município de Altos. Durante a permanência no Estado, os conselheiros do Ministério da Justiça pretendem verificar as condições de todos os presídios do Piauí. Em Picos, o primeiro município visitado, os conselheiros já encontraram problemas. Visitamos os dois estabelecimentos prisionais locais, o presídio feminino e o presídio masculino. Especialmente no presídio masculino, constatamos superlotação e temos constatado algo aqui no Estado que mostra um número excessivo de presos provisórios, bastante acima da média nacional. Ele vai encontrar superlotação em todos os estabelecimentos penais da capital. A casa de custódia, capacidade para 360, estamos hoje com 800. A Irmanguido também é acima do limite, a Major César também é acima do limite, o hospital um pouco menos, a feminina um pouco menos. Mas essas que eu lhe citei estão superlotadas. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça tem passado por vários estados, vistoriando presídios e vendo de perto os problemas. Cerca de 60 dias depois, o Ministério aponta as providências a serem adotadas. Neste momento, os conselheiros do Ministério da Justiça estão fazendo a vistoria na Penitenciária Major César Oliveira. Agora nós vamos à casa de custódia. O repórter Raimundo Lima começa mais um pouco com o promotor Benigno Filho. E saber, Raimundo, quais são as providências do Ministério Público diante também dessas averiguações, dessas constatações do Ministério da Justiça. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Pois é. Em conversa aqui, um pouco antes com o promotor Benigno Filho, ele já me falava que no tocante à questão dos preços provisórios, o Ministério Público, inclusive, já teria iniciado um trabalho nas unidades do Estado. É verdade, promotor? É, boa tarde, Piauí. Boa tarde, ouvintes da Cidade Verde. Eu tinha falado, inclusive, hoje à tarde com o nobre repórter, que o Ministério Público da comarca de Teresina já tinha tomado a iniciativa de mandar expediente aos colegas promotores das comarcas do interior que mandaram, a Justiça mandou preso para a casa de custódia para que eles providenciem o andamento desse processo, para que seja dada uma solução final, para que o detento aqui tenha uma situação processual dele resolvida. É difícil porque quando um preso desse é deslocado da sua comarca de origem e vem colocado da casa de custódia aqui em Teresina, para ele voltar para a instituição criminal vai depender de uma série de providências, deslocamento dos agentes para levar o preso para a audiência, às vezes chega na audiência e não tem audiência, às vezes a testemunha não foi localizada, às vezes o advogado não foi. Então tudo isso dificulta e torna difícil o trabalho do agilizamento dos processos do interior do Estado. Aí sim vem essa superlotação. Agora, nós estamos tendo um contato com os promotores do interior para que eles entrem em contato com os juízes, aonde eles funcionam, para que seja dada uma solução mais breve a esses números e números presos provisórios que estão recolhidos na casa de custódia. Agora essa questão da superlotação, promotor, é possível ser resolvida? É possível. Eu acho que o Ministério a essa altura, e essa luta, essa visita, porque a primeira coisa que eles vão mostrar ao Ministro, é que nós estamos faltando também ajuda do Ministério em termos de recurso financeiro. O Estado do Piauí, nós estamos sabendo aí que a situação não é boa, inclusive é dito pelo próprio governador. Então está na hora do socorro financeiro do Ministério para que se conclua, foi iniciada a construção na frente da Major César de um presídio para presos provisórios. Essa obra está parada. Por falta de quê? Nós não estamos sabendo aí do motivo da paralisação dessa obra, mas está com as dez anos. ela construída e funcionando, já resolve um pouco a metade desse problema que tem a casa de custódia. Vamos esperar que isso resolva. Nádia, uma última informação a respeito da... Você quer fazer uma pergunta ao promotor? Gostaria, Raimundo, de fazer uma pergunta para o promotor Benigno Filho. Promotor, na semana passada, nós mostramos aqui na TV Cidade Verde as precárias condições da penitenciária Fonte Sibiapina, lá em Parnaíba. Eu queria saber, de acordo com essas vistorias feitas que o senhor tem acompanhado, qual, na sua opinião, é considerado o pior presídio do Piauí que precisa de mais atenção da Secretaria e do Ministério nesse momento? Eu sou muito positivo em dizer a você, todos, eu vou mandar para você, para o seu departamento, um vídeo que eu fiz de todos os presídios sobre a minha responsabilidade aqui em Teresina, e você vai ver que não é diferente da penitenciária de Parnaíba. E eu lhe tenho um pormenor, a penitenciária de Parnaíba, quando eu servi na Secretaria de Justiça, responsável pelo sistema penal, aquele serviço, aquela adaptação em Parnaíba, foi feita na minha gestão, como chefe de gabinete do então Secretário de Justiça na época. Então, eu conheço aquele problema de Parnaíba tanto quanto que conheço o problema de Teresina. O problema é, de um modo geral, em todos os sistemas penitenciários. O jeito, doutor Benigno, quer dizer, presos amontoados, dormindo no chão, sujeira, câmeras de segurança que não funcionam, tudo funcionando assim, de forma meio adaptada, meio improvisada, isso acontece nos outros presídios também? Acontece, acontece. Eu vou lhe mostrar, num vídeo que eu tenho para mandar para vocês, a situação do hospital penitenciário. Nós temos detentos, presos, que são doentes, deitados no chão, porque não tem acomodação. Tudo isso depende de uma coisa muito clara, Nádia. Verba, dinheiro para investir no sistema penitenciário. E nós estamos lutando, nós não podemos ficar parados, nós estamos lutando. Aqui não tem nenhuma situação de expor o Piauí a nível nacional, não. Porque o sistema nacional do Piauí é igual ao de qualquer outro estado do Brasil. Pois mande o vídeo, que eu estou esperando, tá bom, doutor Benigno? Estou esperando o vídeo. Eu tenho o prazer de lhe mandar, dar esse vídeo, para que você fique com esse documento para cobrar no futuro. Porque esse documentário foi feito em setembro do ano passado. Continuamos no zero. Tá bom, doutor Benigno. Nádia. Oi, Raimundo. Pois não. Uma última informação. A respeito da greve dos agentes penitenciários, hoje, durante a manhã, eles realizaram a assembleia aqui, onde nós estamos, à frente da Casa de Custódia, e tomaram a decisão de suspender o movimento até a próxima sexta-feira, dia 13. Eles vão aguardar algum resultado dessa reunião que acontece amanhã, portanto, quarta-feira, entre o presidente do Tribunal de Justiça, o secretário de Administração e o presidente do sindicato. Se dessa reunião não houver nenhum resultado positivo, na próxima sexta-feira, eles voltam com o movimento grevista. Nádia. Obrigada, Raimundo, pelas informações. Muito obrigada, doutor Benigno, pela entrevista e ao Jornal do Piauí.